Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para ensinar a fazer essa maquiagem para vocês para o ano novo. Eu fiz uma já brilhosa, mas quem não gosta muito de brilho, eu fiz essa recomendada para vocês, tá? Então, se vocês quiserem aprender a fazer, é só continuar assistindo até o final. Beijos, tchau! Bom, gente, eu já fiz esse lado do rosto, agora eu vou fazer isso. Vamos lá? Eu vou começar passando, pegando esse pincel, e pegando esses pincel aqui. Tá? Não repare os dadunos. Então, vamos fazer isso aqui. Deixa você ver se é bonito, né? Ó, eu vou marcar meu cânculo desse jeito. Não pode ser qualquer marcado, tem que ser bem bonito. Tá? Você pode, primeiro, também, arrumar suas sobrancelhas, mas como eu não preciso. E agora eu vou vir com esse pincel aqui. É muito bem bonito. Eu vou dar um cacilho de palmas e vou vir nessa sombra aqui, rodinha, tá? Eu vou dar batidinhas. E agora eu vou espumar. Eu vou pincar com esse pincel aqui e vou espumar. Tá vendo? E agora eu vou vir com esse pincel aqui e vou vir com essa sombra e vou misturar com essa. Ok, ó. Ok? Agora eu vou passar o delineador. Esse daqui da Colors é a caneta delineador. Ok, ó. Eu, ó, ó. Tá vendo? Eu? 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 Pronto Agora é o lápis Esse lápis é da Candice Berenice Que eu super recomendo pra vocês Eu vou passar só Agora Como eu nunca queria Tipo a ufa de reza Eu vou pegar um pouquinho mais E retocar E agora Eu vou passar a uvinha Esse aqui Ele é o colossal da meguilhine Ele é o ababo Tá Não é aquele a pra uma d'água Porque minha mãe acha que é muito difícil Pra eu fazer isso Vamos tirar E agora Vamos passar O blush Com esse pincel da Mary Kay E esse blush A Mary Kay também E um blush Increíme Tá Agora eu vou mostrar o batom que eu usei Eu só vou retocar Foi esse aqui da Vult Tá Esse eu vou retocar Ele é lindo Então foi isso Tomara que vocês tenham gostado Se você gostou Clique em gostei Pra mim aqui embaixo Se inscrevam no meu canal Aqui embaixo E é isso Beijos Tchau Tchau